Em Vicente Pires, a polícia procura por ladrões de container de lixo. Esse furto aí aconteceu por volta das 4 da tarde na semana passada, mas só agora as imagens foram divulgadas. Foi na rua 10, próximo à chácara 143. Dois homens param o carro em frente à casa e colocam o container na carroceria. Segundo os moradores da região, não é a primeira vez que esse tipo de furto acontece. A polícia ainda procura pelos ladrões. Quem tiver alguma informação pode ligar no 190, não precisa se identificar.